Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje, vamos fazer uma pesca magnética nessa ponte. Que essa ponte aqui, ela tem muita história para contar, essa ponte que já deve ter uns 200 anos mais ou menos aí. E essa ponte aqui, outro dia quase que a enxurrada levou ela. A enxurrada veio de cima, uma cabeça d'água tão forte que saiu arrastando. Teve pedaços de casa que encontraram e diz que muita coisa se perdeu. Vamos fazer uma pesca magnética, vamos ver o que a gente encontra. O que ficou por baixo dessa ponte aí, das casas que quase foram arrastadas, infelizmente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí para estar devolvendo para essas pessoas, para mostrar para vocês. Vamos ver se fazemos um vídeo bacana. Então, se você gosta de pesca magnética, acompanha essa caçada aí, que essa caçada aqui vai ser eletrizante. Só desfazer o nó aqui, vamos ver. Quem sabe a gente ache um tesouro aqui, né? Se dá mais para a beiradinha, que aqui ainda passa carro ainda. Olha lá, peguei algo ali, olha lá. Olha lá, Camila, olha. Rapaz, caiu alguma coisa ali ainda. Tinha mais do que? Olha, só isso daqui, gente. Essa aqui é a maior tesoura do mundo. E esse ímã é muito forte. Parabéns aí para o Rodolfo. Ele acertou no ímã, hein? Que a gente não vende ímã, né? A gente indica aí o pessoal da Fácil Negócio Importadora. Então, se você precisar de um ímã, é só pedir lá para o pessoal da Fácil Negócio Importadora aí, que eles vendem os melhores ímãs aí do país. Olha! A maior tesoura do mundo aí, olha. Já pode colocar na capa aí. Detectorista acha a maior tesoura do mundo. De quem será que perdeu esse bichão aí? Isso aqui deve valer uns mil reais, um tesourão dessa aqui. Não se encontra mais. Agora eu fico pensando na pessoa que trabalhava. A pessoa que trabalhava com isso aqui era escrava, né? Porque, imagina, se não consegue abracar, tem que trabalhar assim, eu acho. Com as duas mãos. Show de bola, hein? Foi de novo! Só vou pisar aqui, porque... Aproveitar que hoje está raso, hoje está fácil de explorar. Mas que baguada de tesourona, hein? Ainda tem uns pedaços de casa ali, olha. Até carro veio, correu aí, gente. Ó, grudou alguma coisa aqui, hein? Ó. O que será, hein? Olha lá. Filma lá, câmera. Ah, mas não acredito, gente. Já veio de boquinha aberta, olha lá. Olha isso, gente. Pelo jeito, deve ter afundado uma alfaiataria. Olha, e o tanto de... Será? Ah, bicha velha está funcionando. É só pó de pedra, ó. Mas olha. Que espetáculo, hein? Outra tesourona, hein? Que lindo achado, hein, gente? Olha. Essa mais antiga, hein? Ou já faz mais tempo que está aí dentro da água. Também lindo achado, hein? Show de bola. Vamos continuar a nossa pescada aí. Opa, não vai perder meu ímã. Olha lá para você ver o pedaço da casa ali, gente, ó. A câmera não mostrou para vocês lá, ó. Nem eu tinha visto direito, ó. Está vendo aquele branco ali? Um pedaço de casa. É uma parida inteirinha de casa que desceu junto com a enxurrada aí. A coisa foi feia, hein? Eu consegui jogar lá perto. Vamos ver se... A gente consegue pegar alguma coisa lá para mostrar para vocês. Até agora está vindo leve. Opa! Pesou, ó. Esticou a corda. Tem coisa ali, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Rapaz do céu, como é que tira agora? Ah, escapou. Danados. Ferrugem é complicado. Vou ver se consigo pescar aqui, ó. Ó, grudou de novo. Esu, gente. Olha lá. Olha lá, câmera. Ficou lá embaixo para mostrar para o pessoal. Se escapar, pelo menos vocês vão ter gostinho de vê-la. Pelo menos lá embaixo, lá. Gente, olha isso que a gente encontrou, hein? Misericórdia, gente. Essa é coisa boa, hein? Esse imã do Rodolfo é coisa boa, hein? Para tirar isso aqui não é fácil. Não é qualquer imã. E agora eu sei que vou ter trabalho para tirar, então... Olha que formosura aí, gente. Um moedor de carne antigo. Mas isso aqui é uma relíquia, gente. Isso aqui deve fazer uns 100 anos que está indo dar água, hein? Mais ou menos. Pelo estado de conservação, ó. Um espetáculo de achada, hein? Vamos continuar nossa caçada aí, nossa pescaria. Porque está sendo uma coisa legal, hein? Que show de bola. Cuidado o carro, hein, câmera? Vem mais para o cantinho aqui, ó. Ó. Olha aí para vocês. Tem carro aí. Vamos continuar nossa pesca aí. Que esse aqui é a mesma coisa que pegar um pirarucuia. Vai para a foto. Olha. Foi-se embora. Vou ir com a corda. E agora? Será que vem? Será que não vem? Deve ser legal. Um dia desse eu ainda quero fazer uma pesca lá na ponte de Foz do Iguaçu, sabe? Lá na divisa com o Paraguai. Lá deve ter muita coisa, né? Por causa que o pessoal lá, eles fazem a passagem clandestina. Acho que é a hora que eles veem que vai dar merda. Acaba jogando para baixo lá. Mas vai ter bastante coisa ilícita também lá. E armas, né? Tem nessas baixas pontas. Deve ter muita arma. Fazer assim, fazer um zigue-zague aqui, ó. Cuidado do carro. Pegou alguma coisa lá no fundo. Pegou alguma coisa lá no fundo, mas não consigo tirar. Tem alguma coisa pesada aqui, ó. Rapaz, o que será isso? Ó, ele puxa o imo para baixo, ó. E não vem. Ó, tá vendo? Ó. Ó. Senão se não perdi meu imo agora, hein? É coisa grande ali. Ah, mas eu vou tirar. Ah, eu vou tirar. Será que vai dar... Vai dar merda aqui? É, aqui é feia coisa, hein? Você vai ter que descer aqui, hein, câmera, daqui a pouco. Pera aí, vamos tentar tirar aqui. Vamos ver o que que é. Tem alguma coisa pesada aqui, gente? Ó. Primeiro que eu achei uma mola de carro, né? Tá vendo, ó? Pode ser um pedaço de carro, ó. Tá vendo, ó? Vou colocar aqui em cima aqui para você filmar melhor. Olha aí. Uma mola de carro. E vou tentar, viu, se eu consigo tirar aquilo ali, ó. Não, aquilo ali é a pedra. É outra coisa. Deve estar aqui no meio, ó. Levantou. Levantou. Pedaço de fogão aí. Coisas sinistras, hein, gente? Mas é uma coisa bem pesada. Não era pra ser isso aí, não. Vamos ver o que que... Olha o perigo que tá essa ponta. E passa carro o tempo todo aqui. Mas olha, olha as madeiras, como é que tá. Ó, tem até minhoca dentro da madeira aqui já, gente. Ó. Que coisa perigosa, hein, gente? Eu vou sair fora aqui, mas olha. Uma antiguidade só. E eu peguei alguma coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Olha lá. Pesou o imã aqui, ó. Olha. Ah, uma talhadeira, gente. Olha uma talhadeira com as antigonas. Bicha velha bagualada aí, ó. Eu vou subir lá pra cima, que eu não vou ficar com coragem de ficar aqui embaixo sapondo, não. Tá feia a coisa aqui, hein? Ó. Gente do céu. Ei. Se eles soubessem, se é onde eles estão passando, nós viam por baixo aqui, ó. Eu acho que o pessoal que passa aqui não vê o que tem aqui embaixo. Porque as toras tá tudo podre. Ó, e o imã pesou aqui, hein? Peguei mais alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Mais uma. Uma um pouco menor agora. Ó. Essa um pouco menor. Outra mais borrachudona, assim, né? Mais taluda. Mais uma... Um formão, né? Talhadeira. Nossa, e cima do Rodolfo é forte, hein? Vamos continuar a nossa pescada aí, porque perigo, perigo. Quem tá correndo, ninguém tá passando de caminhão aqui. Vamos ver do lado de cá, né? Ainda bem que eu tô pisando aqui em cima. Do lado de cá, o movimento tá... Tá mais forte da água, mas... Vamos ver, né? Tem bastante pedra. Que se cai no meio das pedras, é bom que não enterra pra baixo. Olha lá. Peguei mesmo, ó. Olha lá. Olha lá, gente, ó. Tá vendo ali? Consegue ver, gente? Eu consigo ver alguma coisa embolada no monte de fio. Será que perdi? Não! Olha aí, ó. Gente do céu. Não sei como eu não perdi a peça. Olha aí, é coisa boa. Pra quem não conhece isso aqui, ó. Isso aqui é uma balança, gente. Muito antiga de armazém. Nas bodegas era assim, ó. Você chegava, pegava lá os quilos de feijão, os negócios, amarrava aqui, ó. E pesava aqui, ó. Tá vendo, ó? Não deve estar funcionando 100%, mas era assim que era pesado, gente. Pra vocês terem ideia. Que espetáculo, hein? Vamos continuar a nossa busca aí. Tá vendo, ó? É assim, ó. Bacana, hein? Um belo resgate. Resgatando a história do local, hein? Olha lá, gente. O que eu peguei ali, ó. Olha aí. Ah, acabou, cara. Peguei um punhado de coisa aqui, gente. Olha. Um pião. Pião antigo, ó. Com ferro dentro, ó. Ó. Que legal. Pião. Um cadeado bem antigão mesmo, hein? Ó. Isso aqui é raridade, hein? E mais um ferrinho. Provavelmente, esse ferrinho fosse parte daquela balança lá. Ó. Porque ele tem uma ponta bem... Bem pontudona mesmo aqui, ó. Olha que legal aí, gente. Pegamos um combo de... De material aqui, ó. E o pessoal tá saindo, tá pedindo pra mim acelerar aqui, que eles estão com pressa pra ir embora. Então, pegamos bastante coisa, nada assim que diga, ô, que valoroso. Mas aquelas tesouronas e aquelas... E aqueles formão ali, se não aparecer o dono, só aquilo ali, por baixo, por baixo, deve dar uns 300 reais, gente. Então, foi valioso. Pra nós foi valioso. Então, tá aí, ó. Mais um kitzinho aí, ó. Dá pra vender mais uns 5 real, mais uns 10 real aqui. Esse aqui dá pra me andar na balança. Dá pra pedir uns 50. Então, uns 400 tudo que a gente encontrou aí. Então, muito obrigado. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir. Valeu!